A manipulação dos resultados nos recintos desportivos e a venda de espaços destinados à prática desportiva são algumas das constatações saídas do coloco sobre o desporto realizado pela Escola Superior de Ciências de Desporto da UAM. O coloquio serviu de preparação rumo à 5ª edição do MNEPS, uma reunião internacional envolvendo os ministros dos desportos e altos funcionários das Nações Unidas. O evento deste ano vai decorrer de 28 a 30 de maio em Berlim, Alemanha. Conseguimos transmitir a informação que nós gostaríamos de difundir sobre o MNEPS 5, conseguimos recolher as contribuições e ficamos satisfeitos porque vimos que o público que participou, desde os estudantes, profissionais do desporto e pessoas ligadas, amantes do desporto, trouxeram contribuições bastante válidas. Na ocasião, o representante do Comitê Intergovernamental, Joel Le Bombo, defendeu a necessidade de preservação da integridade esportiva nos recintos esportivos. Deste modo, fazendo-se valer sempre a verdade esportiva. Estes aspectos não são só de Moçambique. Os 50 expertos que trabalharam nisto são de todo o mundo. Moçambique participou, através deste Comitê Intergovernamental, através da nossa participação em Abuja, onde a região africana também teve uma reflexão e os aspectos não são novos. O Coloco sobre o Desporto debateu, igualmente, a integração do gênero na prática desportiva, a escassez de orçamentos em muitas agremiações desportivas nacionais, entre outros. Mais de 5 mil estudantes, oriundos de diversas escolas secundárias das cidades de Maputo e Matola, participaram no dia 3 de maio do Dia Aberto, um evento que serviu de oportunidade para as instituições de ensino superior mostrarem o que são capazes de oferecer aos futuros candidatos a vagas de ensino superior. O dia aberto do ensino superior foi idealizado no ano passado, no âmbito das celebrações de 50 anos, e pretendia abrir as portas das instituições de ensino superior todas, devo dizer, para o público, para que o público pudesse ver o que nós estamos a fazer, mas também para que os jovens estudantes das escolas secundárias pudessem, de forma acertada, escolher no futuro os cursos que eles pretendem frequentar. Os estudantes, por seu turno, não se contiam de alegria pela oportunidade de alguns participarem pela primeira vez na feira. Estou a gostar. Está muito bonito, é de louvar e é uma iniciativa muito boa. Acabei de ver todos e gostei mesmo do que apresentam. Ok. E já tomaste a decisão qual o curso que queres fazer no futuro? Já, sim, está decidido. Engenharia elétrica. As instituições do ensino superior que tomaram parte do evento mostraram-se igualmente satisfeitas com a feira, porque afinal, estes estudantes são também os clientes do amanhã. Estamos, por acaso, somos participantes em várias feiras e não podíamos deixar de participar na feira do dia aberto. É uma oportunidade de todos nós expormos os nossos serviços a um público especial, aos estudantes do ensino secundário. Portanto, se queremos ser conhecidos ao nível deste público, temos que criar sempre espaços para a divulgação das nossas atividades. Legenda Adriana Zanotto